Mec tá de vagabundo, é drink deste lado do verde É só skunk, então bola o baseado É sempre a vela do dia, no motel se coletra Na noite anterior, e pulei na carona Sua piranha safada, putinha cachorra na treta Ela gosta, ela pede que xinga Sua piranha, filha da puta Essa aqui é a pedida, então peço desculpa a todas as mulheres Mas não sou machista, mas tem uma se gosta, porra Fazer o que? Então vai mamando, vai mamando Enquanto você vai mamando, molhando, eu vou te engano de cachorra Vai mamando, piranha, vai mamando, safada Enquanto você vai mamando, eu vou te engano Vai mamar, vai Vai mamando, safada Enquanto você vai mamando, eu vou te engano de cachorra Segura a novinha, fica à vontade com a firma Tu tá com a tropa que é foda Tu tá com a tropa que é zica É o Morela Azevedo e nós te explica qual que é a fita É o Morela Azevedo e nós te explica qual que é a fita Sarra no Piro e nós vinha Sarra no Piro e nós vinha Sarra no Piro e nós vinha Sarra no Piro e nós vinha, vai por calma, tá? Sarra no Piro e nós vinha 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 Olha o leitinho que ela tá me mamando Com essa boca linda ela tá me excitando E o morelinho que eu vou te engano Com essa boca linda ela tá mepineando Então mama, porra, vai, vai, vai Então vai mamando Vai mamando É dieta de vagabundo, é drink destilado do verde É só skunk, então bola o baseado É sempre a vela do dia No motel se coletra na noite anterior E eu empurrei na carona Mas sua piranha safada, putinha Cachorra na treta, ela gosta, ela pede que xinga Sua piranha, filha da puta Fiz essa aqui a pedida, então peço desculpa a todas as mulheres Mas não sou machista Mas tem uma se gosta, porra, fazer o que? Então vai mamando Vai mamando Enquanto você vai mamando molhando Eu vou te engano de cachorra Vai mamando, putinha Vai mamando, safada Enquanto você vai mamando Eu vou te engano de cachorra Segura a novinha Fica a vontade com a firma Tu tá com a tropa que é foda Tu tá com a tropa que é zica É humor e o laser verde E nós te explica qual que é a fita É humor e o laser verde Sarra no piro na vinha Sarra no piro na vinha Sarra no piro na vinha Vai pro palma, tá? Sarra no piro na vinha Sarra no piro na vinha Sarra no piro na vinha Olha o leitinho que ela tá me mamando Com essa boca linda, ela tá me excitando E o cobertinho na mermão do rango O outro de bala, ela tá me chingando Então mama, porra, vai Vai, vai Então vai mamando Vai mamando Vai Tchau, tchau Tchak, tchak, tchak Tchak, tchak